Um grupo de jovens mequetrefe se reúne em um hotel para sobreviver a uma grande doença, mas o que eles não sabem é que tem algo pior à espera deles. E esse é o filme The 100, de 2022. E se você tem nervoso, se prepara, pois eu sou a F, o espanto fácil. Então vamos recapitular. Cat é uma jovem blogueira que gostava de fazer vlogs sobre sua vida, mesmo que ninguém ligue. E ela chega no meio da floresta e começa a dramatizar dizendo que estava perdida e não sabia onde estava. E olha que ela acabou de descer ali. E do nada aparece uma velha colocando melado para fora e ela só pede licença, pois estava estragando o vídeo dela. E galera, esse é o tipo de pessoa que merece dar uma falecida de leve. À noite ela campa, pois precisava editar seus vídeos. O problema é que cai uma centopeia vulgo lacraia na barraca dela. E nisso ela fica desesperada e começa a sentir como se estivesse sendo observada. E por sorte, ela realmente estava. E a velha aparece nervosa, querendo dar um babão nela. Os dias se passam e vemos um comunicado do governo, onde as pessoas estavam sendo trancadas por causa de uma doença que não posso falar. E todos deveriam ficar em lugares fechados ou seriam presos. E um grupo de pessoas ficariam em um hotel por 14 dias, até saírem do lockdown. Mas claramente ninguém queria ficar ali. O hotel está todo preparado e havia uma equipe de enfermeiras que cuidariam dos hóspedes, então ali não seria uma boa estadia. E o gerente avisa que todos estariam em quarentena e qualquer coisa precisava acionar o alarme para a equipe chegar. E todos estavam sendo divididos para não ter contágio. As enfermeiras começam a passar nos quartos para entregar um termômetro para cada hóspede, pois todos os dias eles teriam que mandar informações para garantir que nada aconteça. Mas a jovem Kim estava tomando vários remédios diferenciados, pois ela tinha uma doença rara. Mas ela esconde para não precisar se separar mais ainda do pessoal, pois tudo já estava estranho. A faxineira está fazendo seu trabalho quando o gerente aparece e começa a reclamar que havia alguns andares que estavam sujos. E eles precisavam alugar mais quartos, mas ela estava trabalhando sozinha e não poderiam contratar ninguém por causa do lockdown. Então ele manda a recepcionista ajudar e agora as duas precisam limpar vários quartos o mais rápido possível, porque ele quer mais dinheiro. Mas nem tudo são flores, pois a recepcionista encontra um rato falecido debaixo da cama e ele estava sendo comido por várias centopeias. E as duas ficam desesperadas. Vemos um senhor que estava mexendo em algumas comidas, e o gerente não entende nada, pois ele era mudo. E ele estava separando a comida do filho, que era léssico, mas o filho derruba a bandeja na cara dele e ele sai humilhado. E Kim pergunta a Lina por que o irmão dela era assim, mas ela só diz que ele estava estressado. E mostra que antigamente ele foi um grande lutador de karatê, e Léo estava guardando muitos sentimentos do passado, até porque guardar o que não aconteceu não faz sentido. Uma das hóspedes é blogueira, e estava divulgando análise sobre o hotel, que se dizia quatro estrelas, quando na verdade eram duas estrelas. E o gerente fica bolado, e Finn diz que estava terminando a próxima análise, porque aquele hotel estava muito make-trieve. E vemos que o gerente é um pau mandado, pois chega um cara rico com uma jovem diferenciada, e ele fica puxando o saco para o cara querer se hospedar ali, e o coloca na suíte mais cara. Julia é uma das enfermeiras estar terminando seu expediente, e pede para a Cat, que era a mesma blogueira do início, para fazer os exames nos pacientes, porque no tempo vago ela era enfermeira, e ela precisava recolher o sangue da Kim, que estava usando alguns remédios, e precisavam ter certeza que nada aconteceria. Mas aí que vem a loucuragem, porque assim que ela sai, Cat já pegou o sangue dela, e prova um pouco. Mas ela estava sendo observada pela faxineira esse tempo todo, que viu que ela não era humana. Ela sai correndo para contar para o gerente, mas Cat aparece na hora, e ela sai com medo, e depois ela fica olhando com uma cara de safada, dizendo que faria algo especial para ele. Lina está sem nada para fazer, e começa a assistir um vídeo sobre as centopeias, e do que elas são capazes de fazer, e elas gostavam de comer qualquer tipo de carne. E enquanto isso, a faxineira está correndo desesperada, mas acaba sendo pega por um tentáculo gigante, e dá uma falecida de leve. E misteriosamente, a água do hotel começa a ficar toda suja, e com cheiro estranho. Então Léo desce para reclamar com o gerente, pois a cada minuto naquele lugar, tudo piorava. Descendo as escadas, ele se encontra com Kim, mas ele não quer falar nada, e a ignora. Então ela corre atrás dele, e galera, se eu faço isso na vida real, ainda apanho e sou preso, porque sim. E quando eles estão descendo as escadas, eles veem que tudo estava sujo de melado, e havia um corpo. Então eles ficam desesperados, e chamam o segurança e o gerente. Mas quando vem, não havia nada, e o gerente fica bolado, achando que eles queriam acabar com a reputação do hotel, pois ele sabia que Kim era a blogueira. Um hóspede aparece desesperado, pois subiu uma centopéia no pescoço dele, e o gerente fica nervoso, então Kim tira e mata o bicho. Mas ela acaba sendo picada, mas por causa de sua doença, ela tinha imunidade a esses bichos. Julie está voltando para casa, mas estava tudo parado por causa do lockdown, e ela recebe uma ligação do gerente mandando voltar, e quando chega no hotel, ele começa a reclamar que ela saiu do posto, sendo que precisavam do máximo de enfermeiras. E ele diz que não a demitiria se eles pudessem negociar, e começa a escorregar a mão. Quem quer rir? Tem que fazer rir. Por pouco ela consegue sair da sala, mas ela vê uma mulher de roupa médica no corredor, e acha que era a Cat, pois ela deveria ficar no posto já que seu turno terminou, mas ela não fala nada e continua andando. E do nada ela desaparece, e aqui vem mais um momento de loucoragem, pois Leo escuta o grito do quarto ao lado, e quando entra, a faxineira estava indo para cima da Kim, e do nada ela coloca vários tentáculos bizarros para fora, mas ele consegue dar uma cadeirada nela, e ela sai voando pela janela. O gerente aparece mais uma vez, e vê todo o estrago, e acha que eles estavam fazendo aquilo para desmerecer o hotel, e Leo fica bolado, e pede para ser transferido. Mas ele só poderia no dia seguinte, por causa dos procedimentos, e ninguém acreditou no que eles viram, até porque alguém pular do sétimo andar e sair voando é meio difícil. Durante a madrugada, Lina, irmã do Leo, fica com medo, e pede para dormir no quarto do pai. Mas como ela é uma jovem mequetrefe, começa a descer as escadas, pois escutou um som estranho, e na lavanderia vê a faxineira com Julia, e do nada ela vira um monstro e dá uma falecida nela. E a jovem fica escondida desesperada, e Leo percebe que tem algo de errado, pois ela não responde a nenhuma mensagem, e seu pai diz que não sabia onde ela estava. Ele sai correndo pelo local, e encontra a lavanderia cheio de melado, e no chão havia uma das pulseiras da sua irmã, então ele acha que ela deu uma falecida. E quando Kim aparece com seu irmão, ele vai para cima do cara para descontar a raiva, sendo que o cara não fez nada. E quando ele olha para o lado, sua irmã aparece com seu pai, pois ela só estava escondida. Ele chama o gerente, e agora não tem como ele falar que nada aconteceu, então ele diz que ligaria para a polícia, e ninguém poderia sair dos quartos, então eles se juntam, pois no local havia um falecedor. E a jovem Lina estava assustada, e não conseguia contar o que aconteceu, então ao invés de falar, ela prefere falar com as mãos, e diz que estava na lavanderia, quando a faxineira colocou a linguiça para fora, e entrou no corpo de outra pessoa. E no desespero, ela só conseguiu se esconder para não falecer, e Léo diz que os protegeria de tudo, e seu pai agradece por falar com ele, pois eles já estavam sem se falar há anos, depois que a mãe morreu. O gerente começa a fazer um comunicado, e diz que chamou a polícia, e tudo ficaria bem, mas todos deveriam ficar em seus quartos, e entregar os celulares como prova do que aconteceu. E galera, só acho que tem algo muito errado com esse cara, e do lado dele tinha uma mulher esquisita. O gerente pega todos os celulares e começa a quebrar, e Léo estava observando pela janela, e sabe que todos estão ferrados, e o cara rico liga perguntando o que estava acontecendo, e diz que iria embora, mas quando chega no estacionamento, todos estavam falecidos, e eles começam a ser atacados por várias centopeias, e agora tudo começa a ficar um terror. E o local estava se enchendo de centopeias, e vários figurantes começam a dar aquela falecida de leve. Léo consegue fugir com sua irmã, o pai e a Kim, e o irmão dela, e a única chance de acabar com elas, é usando fogo, e tudo parecia que ia dar certo. E o gerente aparece armado, e diz que ninguém poderia sair dali, e Kim iria com ele, pois quem estava mandando só queria ela viva. E aqui vem a maior burrice do filme, pois o segurança pede pra ir embora, ou contaria os podres dele, e o gerente dá um tiro de aviso. Começa a aparecer várias centopeias, e eles conseguem se soltar e correr, mas agora eles não sabem quem é a criatura de verdade, e poderia ser qualquer um deles ali. E Léo começa a desconfiar da Kim, mas na verdade era o irmão dela. E no último segundo ele seria pego, mas seu pai entra na frente e o protege, pois ele daria a vida pelos seus filhos, e todos se ferrariam, mas Kim ameaça-se falecer, se não deixasse ele em paz, e a criatura leva pra outro lugar. E aqui vem o momento das revelações, pois o pai antes de falecer, entrega uma foto com uma mensagem da mãe, e ela faria uma cirurgia, e poderia não acordar. E nesse caso deveria desligar os aparelhos, e desde então Léo ficou bolado com o pai, achando que ele não quis esperar a mãe acordar, quando foi um pedido dela. E agora ele não tinha nem pai nem mãe. Do lado de fora, Kim diz que iria com a criatura, mas tinha que deixar o irmão dela vivo, e ela sai do corpo dele, e era uma grande sintopéia monstruosa, e ela é levada até o ninho dela, pois ela tinha um sangue especial. E Finn, o seu irmão, acorda e entra no ninho e a salva, sendo que ela fez isso tudo pra que ele fosse salvo. A criatura parece nervosa e vai pra cima deles, mas Léo aparece mais nervoso ainda, com o machado, e vai pra cima dela. E nunca que um ser humano normal conseguiria lutar com aquele bicho, mas ele é tão brabo que o joga do prédio, e agora tudo parecia que ia dar certo. O problema é que o gerente aparece transformado e falece Finn, então tudo foi em vão. E Léo ainda leva 37 estocadas no peito, então não poderia ir embora. E como sacrifício, ele liga o isqueiro, pois estava com cheiro de gás, e tudo explode. Se passa um ano, e Kim volta com Lina no local, pois eles receberam um pedido de ajuda, encontraram uma jovem machucada, e ela diz que foi salva por um cara chamado Léo. Mas essa jovem estava escondendo alguma coisa, e vemos que Léo ainda estava vivo, mas não era todo humano. E esse foi o filme The 100. E galera, esses times coreanos de baixa qualidade é complicado. Eu jurava que ia ter muita ação e lutaria, quando na verdade só teve CGI de baixa qualidade e atuação mexicana. Então deixa o like e se inscreve, porque amanhã vamos ter algo melhor. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! E aí